Abertura Estamos sozinhos no Universo. A questão repetida vezes sem conta ao longo dos séculos voltou ao centro dos debates depois dos sinais de rádio recentemente encontrados por um telescópio russo. O sinal vem de um sistema estelar a 94 anos-luz da Terra. Os astrónomos do telescópio Allen, na Califórnia, estão a analisar. Penso que se trata de uma interferência terrestre. Há aqui um aviso. Eles podem estar a mandar este sinal de forma intermitente, de dois em dois meses, de dois em dois anos ou de duas em duas semanas. Por isso, se fizermos uma observação aleatória, é pouco provável voltar a encontrar o sinal. É importante voltarmos a observar este sistema estelar no futuro, mas, de momento, não penso que seja o ET a tentar telefonar-nos. O anúncio chega dias depois da descoberta de um planeta muito semelhante à Terra, na órbita da estrela próxima a Centauri, apenas 4,2 anos-luz da Terra. Os cientistas vão agora tentar perceber se o planeta pode ou não abrigar uma atmosfera e água. Além de ser um planeta com a mesma massa da Terra, a distância em relação à estrela permite-nos pensar que há a possibilidade de ter água em estado líquido. Há esperança que neste tipo de planeta, na chamada zona habitável da estrela, a vida se tenha desenvolvido. Esta descoberta vai dar um estímulo ao projeto do milionário russo Yuri Milner, que quer construir uma nave espacial com propulsão a laser que possa chegar ao sistema de Alpha Centauri dentro de 20 anos. A CIDADE NO BRASIL